Olá pessoal, a minha caçolinha dormindo, a minha caçolinha estava pequena e a bolinha veio, estava enrolado ali no pano, ela estava dormindo. Ela está dormindo, ela só levanta para comer, tomar água, fazer a necessidade dela e ela não está de carro, aí ela levanta, ela acorda, então pessoal, se você for deixando o like, inscreva-se aqui no canal, comenta e compartilha o vídeo, tá bom pessoal? Olha o abim balançando, pensará em dormir agora. Tchau. 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 Tchau.